Olá pessoal, tudo beleza? Eu não sei o que aconteceu, de repente São Paulo resolveu se transformar em Belém do Pará e eu estou começando a suar pra caramba e sem nenhuma fursuit por perto. Bom, eu tenho uma fursuit por perto, mas vamos ao que interessa. Hoje foi um dia de uma grande aventura. Cinco meses depois da última vez que eu fui pra rua, 25 de março, eu fui hoje de teimoso. De teimoso porque eu até tuitei, eu vou ver o que tem pra comer na panela vazia. Eu já falei aí do Pelúcia Gate, coisa e tal. Aí até mesmo pessoas me escreveram, não Igor, tem duas ruas em São Paulo que vende, Pelúcia também. E eu nunca, até hoje eu nunca consegui chegar perto dessas ruas, porque elas têm um acesso um tanto difícil para pessoas como eu que usam o metrô. Essas ruas teriam um acesso mais fácil se eu usasse táxi. Mas lamentavelmente o meu dinheiro não cresce em árvores como o dinheiro da maioria dos meus colegas forcuitas, não é mesmo? Oi! Hoje, de forma insana, insanidade é fazer o mesmo método, as mesmas coisas esperando obter resultados diferentes. E de forma insana, hoje eu fui na rua, 25 de março novamente, de forma kamikaze. Simplesmente porque eu tinha um pouco de dinheiro e um pouco de tempo. E eu tava falando, se tiver eu vou comprar a rodo. Se não tiver, eu dou meia volta e tá tudo certo, eu sei lá, eu me viro com nylon, com lycra, não sei direito. Já me sugeriram, inclusive, que quando eu começar a fazer, pra valer as minhas forcuites, que elas sejam de outros materiais, como por exemplo, uma espécie de, chamado fleece, soft, eu não sei direito, até eu não faço a menor ideia de onde achar esse tecido. Eu fui na rua, 25 de março, e como os senhores podem ver, estava uma chuva desgraçada, que chegou a alagar algumas calçadas. Lamentável Brasil. Lá em Baixão, na 25 de março, onde fica a nossa tradicional loja das sacolas amarelas, que todos os fursuit makers brasileiros conhecem. Menos os preibas aí, que ficam comprando pelúcias importadas, que aliás, eu achava que eu teria que me virar com isso. Comprar, sei lá, 2 metros por 500 reais, eu não faço a menor ideia como é isso. Eu fiquei muito assustado quando eu vi 3 dos melhores fursuit makers que eu conheço, reclamando da taxação sobre tecidos. E realmente, é uma baita de uma sacanagem. A empresa nacional desiste de fabricar, e você tem que comprar importado, mas a taxação sobre importado persiste. E tudo isso é unicamente porque os chineses ainda não fazem pelúcia. Se os fizessem, não tinha pra ninguém. Não há sequer condições de chegar perto das lojas que vendem esses materiais, porque a calçada está totalmente inundada lá embaixo. Eu estava quase desistindo. E aí parou. Parou a chuva. A chuva parou. Vamos... Vamos pra 25 de março agora. Eu fui para aquela loja de sempre, e para minha surpresa, lá havia isso aqui. A matéria-prima que eu esperava ter há tanto tempo, que eu preciso urgentemente para fazer mãos e pés e rostos dos meus personagens. Eu não tenho nenhum personagem com o rosto preto, o rosto cinza, coisa e tal. Como é o caso aqui do Pat Davidson 3.0. Aqui você vê o Pat Davidson 2.0. Eu estou pensando em transformá-lo em um outro personagem. É isso. Estamos aqui pra dizer que estamos voltando. Estamos voltando com o nosso Fursuit Making. Qual é o meu objetivo nesse momento? Paralelamente a um trabalho muito importante que eu estou fazendo, que vocês em breve vão descobrir o que é. Sim, é para a comunidade furry. O meu objetivo é pelo menos fazer mãos para o Anselmo, com braços assim, coisa e tal. E terminar a cabeça do Pat Davidson 3.0. Eu vejo ele funcionando e coisa e tal. A única coisa chata é o seguinte. Possivelmente ele vai ter a maior boca com articulação que eu já tenha conhecimento. Eu nunca tinha notado, mas todos os Fursuits com bocas articuladas. Pensa aí em todos que a gente conhece. Você que é um deles especificamente. Vocês vão notar o seguinte. A boca é alguma coisa muito menor do que a fossa nasal. E aqui no Pat Davidson, a mandíbula é maior que a fossa nasal. Ou é no máximo do mesmo tamanho, tipo o Lobo Tigre. Ou é muito menor, como é o caso, por exemplo, de tantos aí como Darkin, o Sunny, o Crash Azaré. Vocês reparem, as bocas deles que mexem são muito menores que a fossa nasal. Tá vendo? E aqui é maior do que a fossa nasal. Esse vai ser o meu grande desafio. Talvez, inclusive, se não der certo, talvez eu até refaça essa parte de baixo aqui. O que vai ser muito chato, porque, para mim, o personagem já está idêntico aos desenhos. Que era justamente o meu objetivo. O jogo virou, senhoras e senhores!